E a gente começa a reeducar a comunidade, o povo, de que o hospital não é lugar que a gente vai lá para fazer consulta letiva. Eu sempre soube que seria algo árduo, porque a gente sabe que a gente vem de uma cultura de vícios, que será difícil tirar. Mas para eu fazer isso no hospital, eu teria primeiro que tratar bem a minha atenção básica, fazer com que os profissionais médicos realmente trabalhassem como se devia vir. Por quê? Porque eu fui presidente do Conselho de Salude e eu ficava indignada quando eu via médico trocar receita sem examinar paciente. Esse era um questionamento meu e eu dizia sempre, se o dia chegar, seja de estoura, porque eu não posso mentir, eu nasci em seu centro político. Tá? Minha mãe tem quase que me dar uma política, eu não posso deixar de não ser um agente político. Tanto quanto o ministro, como filha dele, vendo a luta dela, quanto lutadora da saúde, todo mundo sabe. Se eu trazer nada para ela, eu tenho certeza. Então, o que acontece? Eu disse, eu preciso fazer a questão básica e eu preciso de médicos com compromisso. E que se possa cumprir realmente o que o Ministério da Saúde exige. No início, vocês lembram lá, vou citar, mas na época critiquei muito o doutor Arthur. Ele era da URSS e eu marquei cerrado em cima do dia dela. Eu até aprendo hoje, eu diria, eu creio hoje que você passa. Porque eu fui uma das pessoas que, em primeiro lugar, ser presidente do Conselho naquela época, sendo eleita numa sociedade civil, para mim foi uma grande surpresa. Porque os Conselhos, eles eram retidos. Ninguém tinha acesso. E foi um grande avanço naquela época do dia dela. Então, eu comecei a estudar. Eu conhecia, comecei a buscar as informações. E comecei a procurar o que era uma busca básica, o que realmente o médico tinha que fazer. E tal, e tal. E aqui eu me indigno. Tanto que depois foi feito uma reivindicação e ele foi procurado de 10F. Em relação às horas da situação, o que você pode jogar para a gente? Não, é isso. Eu quero chegar até o que você, o que me interessa. É porque eu estou fazendo a opinião geral, para vocês terem confiência do qual é o meu trabalho, para vocês começarem a entender qual é o processo da marcação do Centro do Centro do Centro. A gente está indo lá na cabeça, se eu não tava lá na marcação do Centro 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 do Centro. E o Dr. Águel é nosso médico do município, inclusive muito bom, geriatra, e ele está atendendo sem distancialidade, mas deixa eu dar uma apanhada geral aqui, porque eu fico o dia inteiro falando, então não pode ir ao microfone, agora é a coisa que eu me adoro. Então, a gente começa a fazer a prisão básica, que é isso que eu queria, que as intermelhas começassem a trabalhar com a comunidade, que eu quero estar perto da comunidade, tá? Então é uma programação para o 2014, que a gente chegue perto da comunidade e comece a conscientizar. Então, se eu faço uma prisão básica, eu enxugo o meu hospital, que é urgência e emergência, eu tiro aquelas pessoas, que é rolar de noite, porque é mais tranquilo para eu abrir meu exame. E aí o médico de atleta, sabe por quê? Nós temos hoje dois médicos de plantão, e vocês sabem que às vezes é insuficiente, tá? Não é o suficiente, porque se tiver uma urgência, né? Se tiver uma urgência, o outro está passando em enfermaria, às vezes o ambulatório está cheio, porque a gente ainda sofre com isso, né? Porque as pessoas ainda vão estar lá precisando. Então, mas a gente diminuiu. A gente tinha 150 pessoas no atendimento, e hoje a gente venceu para 90. Então a gente está chegando até onde a gente realmente deseja. Então, tirar as especialidades de dentro do hospital foi um dos projetos que nós realizamos logo, por conta de também eles saírem do seu exame de ultrassom e já querem passar no médico. Por isso, saírem das especialidades de cardiologia e já querem fazer o seu alérgico, o oxurrativo. Então, enxugar também essa parte do hospital. O que aconteceu? Né? Os médicos, como sempre, a gente, eu venho de uma linha que é da Clínica Santa Antônia, né? Conheço bastante médicos e os médicos que estão aí hoje. A maioria deles são meus amigos próximos, que estão fazendo um excelente trabalho, tá? E nós não tivemos vaga para 40 mil habitantes. Todos de uma vez. Então, nós temos que entender que especialista não é urgência, tá? Que a gente vai realmente ter uma dificuldade na marcação. Como na Clínica Santa Antônia, tem. A gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de poder ter conscientidade. Eu não tenho como disponibilizar para cada gente uma vaga. Que certeza, porque eu não tenho quatro presentes. Agora, viu, a ideia do grupo foi muito bom, né? Ficou ótimo. A luta não é tanto o paciente chegar lá e receber ou não. Porque todos eles sabem que é difícil, mas a gente não conseguiu dar o sistema de como, né? Eu quero. Dá a mão da linha. Mas a maneira que a gente recebe, muitas vezes, é isso. Então, a queixa é do funcionário. Ele me perguntou sobre a marcação. Deixa eu só responder aqui. Eu vou ter que sair. Mas eu vou responder aí, porque eu tenho 10 mil na rádio. Veja só. Com relação à marcação, foi, eu acho que essa pessoa vai vir. Que Dória tinha me falado que vocês queriam minha oportunidade de estar deixando vaga. Não tem culpa, porque eu só voto para a função básica. E eu não tenho uma quantidade grande de vagas. Porque eles atendem mês. Cada um 100. 100 vagas é pouco. É pouco demais. Mas eu não tenho como. Então, se eu encharcar essa polo clínica, eles vão embora. Porque médico hoje, ele ganha muito bem aonde ele chega. Então, se eu tenho um médico bom, eu tenho que, pelo menos, como eu trago a pola da casa aqui, que não é a primeira reclamação, mas que eu já fiz umas duas reuniões sobre o trato, sobre até o não que você dá, você sabe dar. Então, a gente, eu preciso realmente, novamente, chamar essa pessoa, para a gente estar conversando, porque eu já tive umas conversas nesse sentido, já teve que ir, já pega o vinho do livro, sobre o trato da recepção, do centro de especialidade. E assim, elas também marcam 5% a uma pessoa só, e o restante que está na fila, como eu estava na fila, para marcar dentista com a criança, elas que estão na frente, elas marcam 5% para uma pessoa só, e o restante não marca nada. Ótimo. Bom, Fabrício. É, então, eu chamei Daniela, e disse, Daniela, enfermeira, só tinha lá recepcionista, e eu achei prudente colocar uma coordenação, porque eu não teria como assumir sozinha, porque aí eu vou ter que ir para todos os lugares, e aí eu não vou fazer o restante. Então, eu disse para ela, eu ensinei a ela tudo o que eu aprendi na clínica de Isabel. Eu disse, ela, querida, você vai ter que ter habilidade, e não é justo que uma pessoa pegue 5 fichas, porque eu fui tratada com, quando a gente já dizia, geralmente a gente não é muito bem toalhada, o povo mora em pé, mas eu tinha a satisfação da clínica de Santo Antônio, saber dar ou não a essas pessoas. Então, já foi questionado isso, tá? Inclusive, se está pertinentemente acontecendo isso, eu vou ter que chamar novamente. Tem pouco tempo. Entendeu? Porque eu já disse a ela, uma ficha para cada pessoa é o justo. Pois é, exato. Porque pelo menos que está na fila, não está perdendo. Quando a gente chega na fila das marcações, elas guardam para outras pessoas. Eu já vi que pessoas, um paciente, foi marcado lá no novembro e falou assim, já tem que marcar com a minha fila, mas deixa o RGD, ela vai marcar o último pé de água. Eu falava, fica nisso, o pé de água, a RGD, ela tinha uma saudade já, então, exatamente, tem que ter que ter. Principalmente com a de água, que nós perdemos o doifão, porque ele era compulsado e ele pediu denção, porque ele estava com alguns problemas, e então, realmente, eu vou rever novamente. Quando ela não marca, ela não se deixa no próprio caderno, que a pessoa viu, ela deixou duas varas, ainda faltavam duas varas, para ela marcar, e ela disse que terminou. E ela disse que terminou. E quando eu perguntei a ela, quem orientou a ela a marcar, fazer daquele jeito, 5 para 1 e nada para os outros, ela disse que foi a médica, que a médica disse, enquanto tivesse vaga, ela fosse marcando. Eu falei, mas você olhasse a fila de lá no carro tão grande, que você marcasse duas ou três para cada um, e não 5 para 1 e o resto do mais. É mentira, Bela, porque médico nenhum já anicia a marcação. Médico nenhum já anicia a marcação. Quem já anicia a marcação é uma ordenação. Ah, e essa orientação fui eu que dei a ela. Isso aí que a gente falou uma vez aqui, não foi bem visto para a gente marcar, não. O que a gente falou, acho que a gente falou da questão, é, me bravo, foi o direito da gente também ter acesso a colher a gente, a ter a gente na palestra. E a gente estava sem acesso. Como está no bolos de novo? Para a gente, não é para... E vocês já foram munícipes? Eu tenho mais de três meses de caminho para lá, não consigo andar. Eu também. Eu já dormi, na fila eu já dormi. É, ó, ó, realmente meu limite de horário já chegou, porque eu não vou promissinar mais. Não, eu quero falar o seguinte, no dia que eu vier aqui, semana que vem, eu trago Daniela, a coordenadora da cursiva de especialidade. Porque eu gosto que a coisa me dê sozinha. Eu costumo dizer, nas minhas reuniões de coordenações, que eu não me sinto, em momento nenhum, sendo acusada sozinha. Porque eu não já vesti uma saúde sozinha. Então, se eu sou convocada, e sou questionada, e nesse questionamento, tem um coordenador que vem responder junto comigo. Porque é ele que está com a conta, não sou ele. Certo? Então, eu vim calcionar algumas coisas para evitar. Às vezes as pessoas me procuram. Mas eu agora já estou desencaminhando para a ouvidoria. Porque eu acho que isso tem que ser documentado. Porque já houve reuniões, tá? Eu já fiz reuniões duas ou três vezes com elas, com esses feixes que a comunidade me traz. Aí também é a comunidade. Certo? Pois é. Então, não são vocês os primeiros. Não são os primeiros. Não são os primeiros. Não são os primeiros. A live é a live. Não é. É sobre o portão. É dentro da aula. A gente está aqui na aula de 2DTS, né? E agora nós estamos com a prescrição. A gente está sofrendo um problema muito grave. Não é só a Costa Lopes, não. Então, tem alguns postos que estão em falta. Porque a gente teve, infelizmente, que demitia alguns profissionais. Isso não é nenhuma novidade que eles saiam em decreto. Então, a gente pediu, em reunião, que as enfermeiras começassem a ordinar os postos com essa redução, que seria, no caso, de dois meses, até regularizar isso. Então, o que a gente precisa, realmente, é... A minha intenção com as reuniões ampliadas era justamente essas discussões. E eu não fui compreendida por alguns agentes, infelizmente. Porque, assim, eu não tenho como conseguir alimentação, como conseguir... Porque eu não trato do financeiro. Então, eu tentei ajudar de uma forma e fui criticada por um agente. Que postou em Facebook e, para mim, ele não me disse nada. A área, para mim, ficou feio para ele. Porque eu acho que esses momentos... Inclusive, eu até perguntei a ele, porque ele não estava aqui hoje. Mas ele foi paralisado. Então, esses momentos de reuniões ampliadas, a minha intenção foi trazer todos vocês, junto com as enfermeiras e toda a equipe, para a gente discutir isso. Porque não adianta discutir aqui com vocês o questionamento do posto de vocês se a enfermeira que estava gerenciando o posto não está aqui. Porque quando ela se reúne comigo, está tudo muito bem, obrigado. E fala a coisa assim também. Exatamente. Então, eu não tenho como discutir sem colocar ela em frente com vocês. É, tem que ser suco. Certo? Então, eu agradeço a vocês. E a minha intenção da reunião ampliada é colocar todo mundo o olho no olho. Porque não adianta, porque o enfermeiro vai dizer que é a gente, a gente pode dizer que é recepcionista, a recepcionista dizer que sou eu, que é a Rita. E isso não é legal. Eu acho que o bom é todo mundo estar junto. Então, vamos que essa reunião todos todos juntos. Então, voltaremos nas reuniões ampliadas. Agora sim, agora sim. É zero, porque a reunião ampliada é. Agora também, não é justo, viu? Eu digo isso porque elas não trazem mais instante, saírem de sua casa até 10h da manhã, gravaram 5h, e a gente vai dar o almoço. Mas eu viabilizei, no almoço, que eu não pude fazer um banquete, que me disponibilizaram, e fui postar no Facebook, que é feijão farofal. E aí eu sugiro que você acabaram de falar de uma só reunião, porque eu não tenho que viver, eu atendente a gente. Para acabar com o discurso, porque aqui nós não temos uma coisa, lá existem outras. Mas quando você tiver, um condeiro, e alguém que está quiseando, na estrada com a gente, não faça uma reunião a sério, porque não vai funcionar, porque na hora que está meio-dia, não tem muita cansada, os pessoal não tem gosto, e não, ó, e deu duas horas, e não tem nada. Ó, e isso não, a gente vai precisar de uma piada, Porque não tem dor. Mas a gente só precisa, minha filha, na hora da reunião a piada, a gente, o quê? Pelo menos fazer silêncio, pelo menos, agora o que eu vi na última, que eu tive que sair, assim que eu saí, e eu não tinha viajado ainda, foi muita gente pegar o microfone para discutir outras coisas que não tinham nada a ver, tá? A gente tem uma pauta de reunião hoje. Mas a gente tem uma pauta de reunião hoje. Cada vez, cada um, um dia um mês, esse não pauta, a gente tem uma pauta de cada um mês, mas por que não? Mas é isso, amor, mas essa reunião, que nós temos, vamos ser nos postos, faz parte da, faz parte da questão do rumo, faz parte da educação permanente. Nessa educação permanente, que a gente vai ter o contato direto por cada posto. Agora, eu acho também que a reunião ampliada, ela é proveitosa, porque nós tocamos experiências, a gente vai ter o contato direto por cada um mês. A gente vai ter o contato direto por cada um mês. A gente vai ter o contato direto por cada um mês. Bom, gente, é referente a essa situação das reuniões. Mas faz um mês, na última reunião com as enfermeiras, foi sugerindo que elas processem para a atenção básica, para a secretaria, o cronograma de reunião mensal com vocês, onde participaria eu, Dora Luiz, a secretária, caso pudesse, e outras coordenações. Porém, esse cronograma ainda não chegou em nossas mãos. E qual a finalidade? Justamente é isso, é conhecer a realidade de cada um de vocês e que vocês tragam propostas. Chega no educação permanente, Rita, nós estamos precisando de orientação em tal tema. Então, a gente iria buscar levar para vocês. Mas, infelizmente, nós não recebemos esse cronograma. Então, não sei se foi passado para vocês. Sejam sabedores disso e também cobrem a coordenação de vocês na unidade. Oi, mas quem é que for manda os motores do cronograma? É, ele é o coordenador de transporte. Você recebe para cada estroxérico? Veja só, eu estou escaminhando tudo para a ouvidoria, mas estou lá também para alguém que for na rua. porque ele pegou uma paciente, um menino, chegou lá e disse para ela ir para a rodoviária, porque ele não ia buscar ela, porque ele tinha isso. porque era muito longe, porque ele não ia buscar ela. E ela teve que se virar justiça e foi para a rodoviária. E veio, o pessoal veio, porque ela estava com o filho dela, se orientou com uma pessoa aqui, e foi buscar ela mal. Eu gostaria que toda essa demanda fosse passada para mim, através do porquê eu estou chamando. Já teve problema de uma mala. De uma mala, de uma mala, de uma mala, e ele disse, me entrega a mala, a pessoa, e a mil, porque eu preciso comentar, porque não pode. Já foram feitas várias queixas de a mil. E a mil brigou, mas não morreu, porque ele queria, porque queria votar para o ônibus, que é onde ele tem experiência, onde ele gosta, onde o povo gosta, e eu não vou entender nesse gostar. Eu não vou entender o negócio dele. Ele levou no espaço e deixou ele do lado. Mas ali o motorista, ele tem que agir também, porque ele é apenas um agente, que está dentro acompanhando. O motorista, você não pode deixar. Pois é, eu vou procurar saber direito, se foi o amigo ou o motorista. Ó gente, realmente, eu ficaria até mais, porque está sendo bastante interessante para mim. Porque vocês, que estão na conta, vocês estão me trazendo muita coisa, que realmente fica difícil. Nem os ordenadores, eles me trazem. Porque eu canso de, eu tenho um ofício, tá, encaminhando. Cada um coordenador que faz reunião e que não traz o problema para mim, ele vai estar na bomba da montanha. Porque eu não posso me responsabilizar por aquilo que eu não seja. Então, assim, eu quero realmente voltar para a gente ter, que eu vou atrasar com vocês. Vou trazer Daniela e vou, a gente senta no Boralice para a gente rever essa questão que eu acho que é mais importante, que é a questão das famílias, de dividir as famílias sem vocês. Tá bom? Amanhã, 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 amanhã eu vou com vocês lá, lá na palestra do Boralice. Amém.